O amor chegou pra mim Trazendo uma ilusão Que muito breve eu vi morrer Só numa palavra Seu adeus, adeus Se alguém quer me ajudar Que venha e me dê a mão Preciso forças pra lutar Preciso lembrar Que eu existo O sol Iluminou O meu primeiro amor Se foi Que um temporal Em meu coração desabou Perdão Se o meu olhar O pranto já dominou Um dia eu aprendi Sorrir Mas hoje eu vivo Só chorando Sorriendo Amor 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 O amor chegou pra mim Trazendo uma ilusão Que muito breve eu vi morrer Só numa palavra Seu adeus, adeus Seu 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 adeus